Não pense que foi por você, não sou tão bom assim Fiz essa escolha pensando em mim, só em mim Não suportei a dor de ter você só pela metade A mentira sufocando a verdade Não posso viver assim Vamos combinar quando passar por mim com outro rapaz Finja que não me conhece ou não se lembra mais Porque eu também não vou olhar pra trás Esquece como nos conhecemos Esquece como o amor foi surgindo Não precisa se lembrar como tudo foi tão lindo Do beijo que nos arrebatou Das frases de amor que falou Nossas fotos não precisa guardar Pode deletar Deleta todo o nosso amor Deleta a nossa paixão Vou aprender a viver com a metade do meu coração E hoje a nossa equipe de reportagem está na cidade de Porto Alegre do Norte 33 quilômetros de Confresa Para mostrar mais um talento da região do Araguaia Ele é natural de Goiânia, Goiás E há pouco mais de um ano está na região do Araguaia E tem o dom de cantar e também tocar Eu estou falando do Luciano Faustino Está ao meu lado E que vai falar com a gente a partir de agora Sobre esse dom Afinal, quem canta, quem toca A gente pode dizer, né Luciano Que de fato tem um dom É um dom de Deus Eu acho que sim Depende só da gente Se você vai desenvolvê-lo ou não Eu comecei na música bem cedo Eu tinha 11, 12 anos E eu já comecei em banda marcial Das escolas e tal Eu tocava trompete, pistão Dava ali umas andadas pelo saxofone Tinha vontade Mas não consegui muito dominar o instrumento não E aí, logo depois Eu tive contato com a igreja Fui para a igreja Na igreja a gente sempre vê muita música Isso envolve a gente Uma coisa muito boa Eu comecei a tocar bateria Não deu muito certo não Eu não sei porquê, mas Foi passageiro E aí, logo depois Eu gostava muito de flauta também Gostava mais de instrumentos Melódicos E harmônicos Depois eu comecei a tocar violão E falei, ah, isso aí que eu quero E não parei mais Eu nasci em Goiânia Mas sou de Cristianópolis Minha família é toda de Cristianópolis Cidade do nosso querido Iris Rezende E eu morava em Caldas Depois voltei para Cristianópolis Lá eu tive contato com o violão E na igreja Tocando sempre desde lá E aí eu não parei mais Agora aí eu fiquei curioso Acho que o pessoal de casa também Para saber o que é banda marcial O que é uma banda marcial? A banda marcial, na verdade Seria a fanfarra, né? Mas eu acho que pelo fato De sempre nos desfiles A banda vai marchando, né? A banda sempre vai marchando e tocando Então eu acho que por isso Recebe o nome de banda marcial Eu acho que é Não tenho certeza não Mas eu acho que é isso mesmo Agora essa é de Goiânia, Goiás Lá na Bahia a gente tem um ditado Que todo dia nasce uma estrela na Bahia, né? Tem Ivete Sangalo Tem Cláudia Leite Vários outros nomes aí Do cenário artístico do Brasil E diz que também lá no Goiás Nasce um cantor sertanejo por dia Você se enquadra nessa Nesse jargão popular? Rapaz, eu não sei se eu nasci Um cantor sertanejo, não Mas em Goiás É um celeiro, assim Principalmente hoje Hoje é mais evidente isso A gente vê muito isso na televisão Mais divulgado e tudo Goiás virou a capital Mesmo da música sertaneja Porque teve um tempo ali em São Paulo O cara quer fazer sucesso? Bora pra São Paulo, né? E Goiânia não Hoje é outra realidade É o que comanda A música sertaneja É Goiás E nasce sim muito talento Por que que nasce muito talento? Talento nasce em qualquer lugar Mas a influência Que essa pessoa recebe Em determinada região Que vai ditar isso, né? Eu na igreja Tive assim uma inicialização Na música pop Rock Essas coisas assim Que mais toca a igreja Mais pop do que sertanejo Eu venho de uma igreja tradicional Igreja cristã evangélica Então assim A gente tinha esse contato maior Com o pop Só que quem nasce em Goiás Rapaz O cara não foge Do sertanejo Um dia eu ouvi Uma dupla Falando na televisão Ele falou assim Eu acho que o Goiano Nasce com o chip Do sertanejo A influência é muito grande Dentro de casa Na rua Onde você passa Por exemplo Meu pai Meu pai escutava só Música sertaneja Meu irmão Meu irmão Eu tenho um irmão mais velho Então só música sertaneja Então assim Dentro de casa Eu sempre tive o gosto Pela música sertaneja, né? De vez em quando até o pastor Dava um puxão de orelha ali, né? Rapaz Você tá cantando música sertaneja Mundana aí Ô pastor Tamo aqui só treinando uma música E tal Que tinha essa Essa polêmica Na época a gente só tocava na igreja Então não vivia de música Não tinha a questão da profissão E o pastor sempre dava um puxão de orelha Rapaz Você vai tocar na frente da igreja Você tá aí cantando música sertaneja A gente sempre dava uma escapadinha Pra tocar Tem até uma história engraçada De um amigo meu A gente tava no colégio E É o Daniel Um abraço pro Daniel A gente tava no colégio E ele tocando uma música E tal Do Bruno e Marrone Eu dormi na praça Seu guarda Eu não sou vagabundo E eu virado pra frente E de repente Ele já mudou, né? Ele já tava Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Ele já mudou rápido Jesus em tua presença Muito incentivo De estudo mesmo musical Então na igreja Então na igreja tem essa vantagem Hoje A grande parte Do cenário musical Saiu de dentro da igreja Por quê? Porque lá vai se desenvolver Vai estudar Tem essa oportunidade Agora vamos descobrir então Se você nasceu pro sertanejo Ou não Vamos fazer uma palinha Pro pessoal que tá nos acompanhando Vamos sim Vamos sim Qual que é o sucesso? Vamos tocar Dormir na praça Vamos aproveitar Que a gente tá bem característico Aqui, né? Abre aqui a imagem Nós estamos numa praça Num branco de praça Então vamos aproveitar, né? Vamos lá Eu caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas E com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce Me abraçou E bem no ponto alto O ponto alto Do amor Já era dia O guarda me acordou Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Essa é bonita, hein? Agora esse guarda aí é mal, hein? Vamos combinar, né, Luciano? O cara tá sofrendo, né? Como toda música sertaneja O cara tá numa sofrência lascada O guarda vem pra tirar o sossego Mais ainda do bacana, né? Situação complicada Agora você acha que essa é uma característica do sertanejo? A gente tem uma impressão Principalmente a gente trabalha no rádio De que a música sertaneja Pra ela fazer sucesso Ela tem que estar diretamente relacionada A questões do coração Tem que falar da sofrência Do amor Do mal respondido Ou do que vai dar certo Ou do que deixou de dar certo Você acredita que tem uma relação muito forte nisso? E eu acho Não só acho que tem Como isso nunca vai ser desvinculado Por quê? Desde do Chitãozinho Chororó Que começou a mudar a música sertaneja Que a gente era acostumado com a música sertaneja Assim, mas De raiz Que falava histórias e tal Algumas histórias de amor sim E tal Mas dessa época aí De Chitãozinho pra cá A coisa mudou bastante E veio nessa pegada E eu acho que não muda Ficou característico da música sertaneja, né? Até o pessoal tem o mau gosto de falar Música de corno Não é de corno não, rapaz É música de gente apaixonada Tem muita gente na sofrência Muita gente, né? Mas eu acho que tem mais gente na sofrência Do que gente feliz Vamos lutar pra esse pessoal Que tá na sofrência aí Ficar feliz, né? Ser correspondido no amor Senna, agora hoje Você mostra o seu talento Em apresentações aqui em Porto Alegre Com Fresa Em shows pequenos Em shows em eventos E também em bares, restaurantes Como que é Seguir nesse ramo Começando, né? Isso é uma Os grandes artistas começaram dessa forma Seu sonho também é No futuro poder sobreviver da música? Quando eu mudei pra Porto Alegre Eu vi essa oportunidade De voltar a tocar Eu fiquei parado uns dias Eu tive essa oportunidade De voltar a tocar Na região E abracei Na verdade eu passei uns dias Assim, meio Que desisti, sabe? Eu acho que todo mundo Passa por essas etapas, né? Eu não fui diferente Passei também Mas como a gente Estava falando antes Da entrevista Eu tive pessoas Que me incentivaram E mais ainda Eu aprendi que O maior incentivador De tudo tem que ser você Porque o sonho é só seu Embora existem parceiros Que... Vamos lá, cara É isso aí Vamos junto Vou pegar na sua mão Vamos junto Mas o maior incentivador De tudo tem que ser você Porque é você E graças a Deus Hoje a gente já está Entrando no mercado Aqui na região Que tem ótimos cantores Também Que eu ando conhecendo Tem sempre me dado Uma força Pessoal Mandar um abraço Também Para o Gabriel Cordeiro Meu brother Que sempre tem ajudado E estamos entrando No mercado Graças a Deus Tem dado certo O pessoal tem aceitado E eu acredito sim Eu também trabalho Com algumas produções Musicais Então vai dando Para viver da música Não como o final Que a gente estipula Num sonho Mas eu acredito Que a gente vai chegar sim E olha A gente deseja boa sorte Porque talento A gente sabe que você já tem Então o que a gente Pode desejar para você É boa sorte Nessa caminhada Que a gente sabe Que é uma caminhada Bastante árdua Uma caminhada De bastante luta Mas é exemplo De todos os artistas Que chegaram ao topo Do estrelato Também passaram Por essas lutas Por essas dificuldades Então fica aqui O nosso desejo Eu tenho certeza Do nosso público De muito sucesso Nessa carreira Que já começou há algum tempo E que logo logo Ela possa render Frutos ainda maiores Porque frutos Ela já tem dado Então que possa render ainda Frutos bastante grandes Para você e para a sua família Para finalizar A gente pode fechar Com chave de ouro Com modão Para falar com o coração Do pessoal Modão? Vamos lá O que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Pra onde foram Tantas promessas Que me fizestes Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outro Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve Amor entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Vá com Deus Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui Um peito Maguado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Veias que ainda Te posso ajudar Sofrença demais